Bom dia, meus amores. Eu vim aqui mostrar pra vocês o presentinho que o mozão me deu. Eu tô falando um pouquinho embaixo que tá cheio de gente aqui no clube, onde eu venho fazer academia. Pra quem me segue já sabe, né? Que eu faço academia aqui. E daí o que aconteceu? Gente, eu tava querendo muito essa garrafa, muito. Eu tava vendo aqui, sabe? Eu tava fazendo academia e via as meninas, alguns meninos passando com essa garrafa, sabe? E eu, nossa, eu olhava assim, achava tão lindo, estilosa, tipo, hã? Onde? Quando? Por quê? De onde tá surgindo tanta garrafa assim? Aí ontem eu tava no mercado com o mozão, quando eu olho lá na lojinha, assim, do mercado, essas garrafas na promoção. Eu me aproximei, né? Aí eu acho que o mozão viu, eu ficando olhando com o zoinho assim, sabe? Olhando pra garrafa, ele, você quer uma dessa? Eu falei, sério? É sério, meu Deus. Uma garrafa, R$15,00 uma. E duas, R$25,00. É claro, né, gente? Claro que nós já pegamos duas, né? E eu vim mostrar pra vocês como que é essa linda maravilhosa aqui, né? E a Fê já tá vindo, né? Amores, o celular da gata é o ó do Vorogodó, né? Não dá. Mas estamos nós aqui com muita persistência. O que eu ia falar pra vocês, gente? Linda, manda, manda, manda essa garrafa, né? E olha, eu vou mostrar pra vocês. Linda. Então é tipo assim, né? Como eu falei, duas... Uma é R$15,00, duas é R$25,00. O mozão já colocou aqui pra mim que como a unha da gata tá muito grande, eu não consegui pôr, né? Então eu pedi pro mozão colocar. Mas olha só o que vem dentro dessa garrafa, gente. Que lindo esses adesivos. Olha aqui. Deixei pra colar o adesivo junto com vocês. Ai, eu adoro. Olha só que lindo esses adesivos. Tá vendo? Olha aqui. Aí eu vou colocar essa menininha que eu achei linda, linda, maravilhosa. Aparece comigo. Ai, gente do céu. Colocar um só, tá? Depois eu vou colocar o resto, né? Porque, né? A gata vai ter que... Ai, que lindo. Olha, gente. Colocar uma menininha desse lado, né? Ui, e é isso. Sério, sério, sério chocado. Olha só, gente. Três adesivinhos. Esse aqui eu não vou colocar, né? Mas esse aqui eu coloquei as duas menininhas. Uma de cada lado. Olha só que meia. E esses adesivos aqui eu vou colocar nela inteira. Então vai comigo. Linda, linda, linda. Olha só. Amores. Olha os desenhinhos. Ficou meia, maravilhosa. Então a gente vai, né? Olha só. Vou mostrar pra vocês como a... A gente vai colocar água. E aqui a gente aperta. Olha só que... Olha que linda, ó. Ó. Aí é só você chupar. Aí é que você fecha. Au. E aqui você abre também. Porque aqui... Pera aí. Tá vendo? Não sei se virou, né? Não sei se a câmera pegou. Aí é que você vira assim. Né? Os dois lados pra beber. E aqui, que é show. Quer ver? Viu? Eu tô indo viajar ou tô indo pra academia? Essa coleira pura, gente. De busão. Então vem comigo. Saca só, meus amores, que eu quero mostrar pra vocês a definição do braço da gata. Olha. Olha que fica isso. Ó. Caraca. Olha que eu nem tô fazendo força, ó. Olha. Olha pra isso aqui. Eu amei esse desenho aqui, gente do céu. O que tá mais difícil a alcançar é o... Tchauzinho. Mas esse é mais difícil, né, gente? Mas a gente chega lá. Gente, hoje... 13 dias de treino. Fiz já duas semanas. E hoje, quarta-feira, 13 dias de treino. E olha só o resultado. Só do braço. E alimentação. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu entrar na academia, o que eu tô comendo? Vou treinar. Acordei cedo. Tem que comer alguma coisa, mas eu tô sem fome. O que que eu faço? Eu vou erguer uns pesos e vou passar mal, né? Fraqueza. Vou desmaiar. Mas e aí? Gente, é sério. Acordei hoje, tomei café, né? Porque o café é de meia. Amo café. Eu não consigo ficar sem café. Só que nenhuma fome, gente. Eu fiquei... Puts, cara. Aí eu vim de ontem, que agora a gata tá vindo de busão, né? Bora de busão. E o que que eu fiz? Passei no mercado, gente. Comprei isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Banana, né? Que tem que ter, né? Banana é maravilhoso. E a goiaba. Eu pesquisei. A goiaba é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Daí eu comprei o quê? Duas bananas e a goiaba. Uma banana eu já comi vindo na caminhada. Passei no mercado e comprei. Uma banana eu já comi vindo na caminhada. Uma banana eu já comi vindo na caminhada. No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the waves And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the running on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on And on and on Olha, toca violão também Lasqueira Toca, canta Meu Deus Oh louco Você é um nenê terrível Yeah 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 Obrigado.